Cara, você viu isso? Você escutou? Pra cá, hein? Ó, tudo escuro, ó Cara E olha, foi ali, ó, foi ali Opa, 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 olha aquilo Olha aquilo, olha aquilo, Lúcio, dá uma olhada, dá uma olhada Cara, olha isso, Lúcio Lúcio, 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 Lúcio Memória Sobrenatural Lúcio, Lúcio, Lúcio Lúcio, Lúcio E aí 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 Olá, pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas vai ser mais uma madrugada com memória sobrenatural, ok? Estou aqui na casa do Lúcio, cheguei um pouco mais cedo aqui, certo? Devido a esse tempo de chuva, fiquei um pouco assustado, né, Lúcio? É, dá uma boa noite aqui, boa noite já, boa noite já Boa noite, galera, tudo jóia? É, e tem novidade pra vocês aqui, uma coisa muito boa Olha isso, ó Olha o tempão, eu acredito que deve ter pego lá, hein? Cara, eu tô falando pra vocês, pessoal, tempo de chuva forte, eu tô meio... Tudo novo, tudo novo, agora de novo, né? É, o Lúcio tem uma notícia boa pra vocês aqui, pra todas nós A galera que acompanha nós, né? É isso, pode contar, Lúcio, você vai estar operando os olhos aí? Graças a Deus Ah, bate aqui, rapaz Graças a Deus, nós conseguimos, nós, né? Aí, aí Olha que da hora, rapaz, fica feliz de ser, Lúcio Muito obrigado, e a galera também, né? Tem pessoal que perguntou, né? Sim, claro, passar pro pessoal, o Lúcio vai estar fazendo aí a cirurgia É, no olho esquerdo dele, né? Então eu também fico muito feliz com isso, né? É, graças a Deus, tá tudo dando certo, né? Legal Graças a Deus, ano novo, tudo novo, né? Aí, ó Isso é muito bom, né? Eu também tenho uma coisa que o Lúcio, outro dia, né, pessoal É... Quando eu tinha chego aqui, eu tinha acabado de chegar Oi, Lúcio, tudo bem? Chamei ele aqui pra gente bater um papo Eu sempre chego aqui, gosto do carro, né? Vim aqui... É, se chegar mais cedo, nós ficamos batendo um papo Bate um papo aqui, né? E aí... Bom, é o seguinte, pessoal O Lúcio chegou pra mim e falou assim Cara Ele olhou ali pra Darkside Falou assim Meu, eu queria muito um adesivo daquele lá Aí eu falei assim Mas tem um amigo O Patrick O Patrick dá uma força, né? É o Patrick, né? É... Que dá uma força aí Eu não sei onde ele consegue Mas ele consegue esses adesivos Né? Então Aí o Lúcio falou Queria dois pra estar colocando na... Na moto Na moto, né Lúcio? É, na moto Né? Então Ele agora mesmo perguntou Ele olhou lá a Darkside Ele falou assim Cara, e os adesivos? Falei, ó Os adesivos tá fazendo, né Lúcio? Tá fazendo, mas vai fazer, certo? Porque ele achou que era comprado em... Em banquinha É, ele achou que era comprado, né? Mas olha como é que tá relampiando lá, Lúcio Olha o jeito que tá lá Então, tudo no tempo certo, né? Cê, Lúcio Causa adesivinha aqui pra ele Olha Olha que legal Bacana, Lúcio? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal aqui, ó Hã? Agora somos nós Ah, aí, ó Pessoal, a gente vai tá colando ali na moto Ali, na moto do Lúcio Certo? E vamos bater um papo Passar um tempo aqui com ele Aqui conversando Porque também ele tem coisas aqui Que ele veio me falar do local, né? A gente tá passando tudo isso pra vocês aqui Bom Mas também Existem outras coisas que ele Acabou tocando no assunto Eu não queria juntar esse Esse lado um pouco mais obscuro Nesse momento Porque tá bem bacana aqui, né? Mas a gente vai tá sentando ali Ele vai tá me passando mais coisas E esperar aqui no período da noite Aí pra tá continuando a filmagem, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Bom, pessoal Já passou um tempo, tá? Bati um papo com o Lúcio aqui O Lúcio explicando sobre algumas coisas, né Lúcio? É O Lúcio, o que que ele me passou, pessoal? Ele escuta muito barulho no forro aqui Não é verdade, Lúcio? Muito barulho no forro Sentado aqui só fica batendo no forro Eu não vejo nada O Lúcio fala do barulho no forro Pessoal, há muito tempo atrás Ele explicou de uma situação aqui Da televisão, certo? Da televisão que veio Tá ligando, né Lúcio? Ligar sozinho, né? Isso aconteceu também aqui Já ele falou pra mim Tem uns quatro dias atrás Que isso aconteceu E Muito barulho no forro É, tem muito barulho no forro Muito barulho no forro Então o que acontece, pessoal? Eu fiz aqui Vocês viram aí Que acabaram de assistir Vocês viram aí, foi bacana Tem entregue Gostou do adesivo, Lúcio? Eu chamei, gostei Gostou? Top? Aí, ó Top Top Já tá na moto aí Como vocês viram na foto Certo? Então, bacana É É Eu fico muito feliz aqui, né? Por tudo que tá acontecendo aqui O Lúcio dizendo aqui sobre a cirurgia É Então a gente Mais uma vitória, né? Da gente Mais uma vitória Bacana isso Certo? Então é o seguinte, pessoal Só que eu não quis passar pra vocês O que ele já tinha me explicado O que ele me passa pelo WhatsApp Certo? Porque Eu achei legal manter ali aquele clima, né? Não passar uma coisa tão misturada ali na hora Mas infelizmente eu tenho que chegar com vocês É A A Essa lógica Do que tá acontecendo aqui Certo? É Mais uma vez, Lúcio Como tem pessoas que estão chegando no canal Certo? É As pessoas não entendem como você fica aqui Então a gente explica Certo? O Lúcio chega cansado, né? Lúcio Chega De tarde aí do serviço Toma o banho dele Liga a tela Isso aí acontece mais na parte da noite Não é, Lúcio? É Na parte da noite Certo? O Lúcio também me falou uma coisa, pessoal Que eu vou tá mostrando pra vocês ali Certo? Aonde Vou tá deixando agora em off aqui Mas mostrando pra vocês É Ele me passou, pessoal Ele não tá entendendo o porquê Né? E ele tá Cara O quarto dele é aquele, ó O quarto dele é aquele Correto? Opa Olha isso Cara, você viu isso? Você escutou? Pra cá, hein? Ó, tudo escuro, ó Cara E olha, foi ali, ó Foi ali Opa, 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 opa Olha aquilo Olha aquilo Olha aquilo, Lúcio Dá uma olhada, dá uma olhada Cara, olha isso, Lúcio Minha nossa senhora E olha aqui, pessoal Olha aqui Vamos, Lúcio Você se aproxima aqui Olha isso, Lúcio Cara, foi impressionante Aqui, não foi? Foi Pelo amor de Deus Olha o jeito que tá ali, ó Pessoal, vou ser sincero com vocês Nós não deixamos isso aqui Certo? Olha ali Olha ali, mexendo, mexendo, mexendo Olha ali, mexendo Olha aqui, olha aqui Deixa eu passar aqui, cara É apertado aqui, eu preciso passar Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha Olha aquilo, cara Rapaz, olha isso Opa, 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 opa Cara, você viu, Lúcio? Cara, é impressionante Eu tava explicando pra vocês, pessoal Eu ia falar, Lúcio, que agora eu tava explicando pra vocês, pessoal O seguinte, o Lúcio tava me explicando aqui, ó Cara, é impressionante isso aqui, hein O Lúcio tava me explicando o seguinte, pessoal Que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Pode entrar aqui, Lúcio Entra aqui, certo? O que acontece? O Lúcio Tá passando a dormir aqui nesse local Correto, Lúcio? O Lúcio tá passando a dormir aqui nesse local Certo? Aonde Ele Não sabe porque o quarto dele é ali Certo? O quarto dele é ali O que foi, Lúcio? Tá sentindo algo? Tem uma coisa estranha aqui Hã? Tem uma coisa estranha por aqui Cara, eu Cara, é impressionante O Lúcio diz, pessoal Que ele sente dormência no braço dele Ao deitar aqui Você pode deitar aqui, Lúcio? Você deita aqui, por favor Vocês lembram da última vez? Eu não quero tá contando aqui Porque o Lúcio não relembra das coisas aqui Certo? O Lúcio não relembra das coisas que ele passou aqui Só que, infelizmente, pessoal Tá? Essas coisas vêm acontecendo E o que foi, Lúcio? Você tá bem, Lúcio? Tem uma coisa estranha aqui É? Tá acontecendo alguma coisa Eu peço que nada vinha incomodar o Lúcio aqui nesse momento O que você tá sentindo, Lúcio? Coisas estranhas na minha perna No meu braço O meu nome é Ulisses Deadline Opa, 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 opa Eu peço que voa Se afaste desse momento O que há aqui no local? Eu peço que voa Se afaste desse momento E não venha incomodar esse homem O que é isso que eu sou? Não venha incomodar isso Cara, e olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso, cara Opa, opa, minha nossa Olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada Dá uma olhada nisso, olha isso Vê, Lúcio Vê, que ajuda Me ajuda Ai, cara, é muito pesado Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Respira 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 Opa Opa Tchau. Tchau. Olha isso, olha isso, tá ruim. Cara, seu louco. Olha isso, olha isso. Tchau. Cara, seu louco. E olha isso, pessoal. Dá uma olhada, dá uma olhada. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Opa. Eu tô finalizando o vídeo aqui, tá, pessoal? Vou tá passando o tempo com o Lúcio. Eu vou retirar ele daqui, cara. Tá uma chuva forte. Mas eu vou estar colocando ele ali na área, até passando o tempo. Cara, seu louco. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Olha isso. Cara, impressionante, impressionante. Cê é louco. Tchau, cara. Tchau, cara. Se inscreva. 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 Se inscreva.